E ainda na esteira desse assunto, por determinação do presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Economia deve consultar o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, sobre a possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial. Quem tem mais informações é o repórter Vitor Moraes. Olá, Vitor. Olá, Daniel. Isso mesmo. O presidente Jair Bolsonaro, por determinação dele, o Ministério da Economia deve propor ao Tribunal de Contas da União a extensão, a prorrogação do auxílio emergencial por meio de uma medida provisória. Interlocutores do presidente já esperam dar o sinal verde à extensão do benefício, sem a necessidade de aprovar um novo decreto de calamidade no Congresso. Os ministros do Supremo Tribunal Federal também avaliam essa possibilidade e foram consultados sobre isso. Pelo raciocínio, a calamidade para abrir um crédito extraordinário não dependeria de um decreto. Nesse entendimento, o decreto legislativo só seria necessário para suspender as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que não é o caso agora, quando o assunto, quando o teto de gastos é a principal barreira. Lembrando que a ideia de prorrogar o auxílio vem ganhando força diante desse diagnóstico de que o governo não terá os votos necessários para aprovar a PEC dos precatórios, Daniel. Paulo Polzonoff, qual deve ser o retorno aí do TCU para esse pedido do Ministério da Economia, sem que haja aí um decreto de estado de calamidade? É, o próprio fato aí da equipe econômica, o presidente estar envolvendo o TCU agora, me soa como uma confissão, não necessariamente uma confissão de derrota, mas é um sinal de que o governo não está muito confiante de que a PEC dos precatórios acabe passando no Congresso. É bastante interessante isso. Agora, eu só queria chamar a atenção aqui que a Amanda falou, que a esquerda não é contra o benefício, é contra a forma. Eu concordo, acho que é uma análise bastante acertada nesse caso. Mas o fato é que, na prática, a esquerda vai acabar votando contra o benefício. O eleitor ali não entende, o eleitor menos apaixonado, porque vamos combinar também que o eleitor da esquerda ou da direita mais apaixonado, ele não está nem aí para esse tipo de nuance. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, achei interessante essa consulta ao TCU, porque se eu entendi direito da análise da Amanda, existe um perigo aí dessa PEC dos precatórios, ser interpretada no futuro como uma espécie de pedalada, e daí o presidente Jair Bolsonaro, na eventualidade de uma reeleição, estaria plantando o seu próprio impeachment, ou coisa parecida. Não sei se eu entendi certo, Amanda, mas me parece que existe essa preocupação também e essa narrativa. Exatamente, é isso, concordo, Bolsonaro, eu acho que é isso. Essas medidas criativas de última hora que o governo encontra para fazer essas bondades. Antes falava-se no Auxílio Brasil de 300 reais, agora já se aumentou para 400 reais, sendo que esse governo também nunca teve a tradição de apoiar programas sociais, muito pelo contrário, encarava o Bolsa Família como um programa assistencialista, embora seja reconhecido pelo FMI, pelo Banco Mundial, por tantos outros órgãos internacionais como um programa de excelência que coloca as crianças na escola, que melhorou muito também o atendimento de saúde pública para essas crianças. Na verdade o Bolsa Família não existe mais, ele existiu durante 18 anos, ele acabou essa semana, e agora a gente tem o advento desse novo Auxílio Brasil, que tem regras diferentes, a gente precisa entender exatamente ainda como vai funcionar, mas eu também não acho que um programa de excelência, de fácil compreensão, como era o Bolsa Família, pudesse ser simplesmente enterrado. Mas você tem várias discussões aí, ampliar o universo de famílias atendidas, também fazer uma correção em relação à inflação, hoje está na linha de extrema pobreza, as famílias que recebem até 89 reais per capita, então esse índice precisa ser corrigido por causa da inflação, hoje isso é mais alto, deveria ser mais alto, essa correção não é feita, o Bolsa Família não tem um reajuste desde 2019, então isso tudo precisa ser encarado de uma forma séria pelo governo, porque de fato essas pessoas são vulneráveis, foram as que mais sofriam durante a pandemia, lembrando que o primeiro auxílio lá atrás, o auxílio emergencial, ele beneficiou 65 milhões de pessoas, e hoje ele beneficia, sei lá, cerca de 30 milhões, ou um pouco menos, agora a gente vai cair para 17 milhões, então muitas pessoas vão deixar, muitas famílias vão deixar de receber qualquer tipo de assistência, e elas ainda enfrentam as consequências da pandemia.